Fala galera, beleza? Jean Carlos aqui pra fazer mais um vídeo Mais um vídeo, né? Mais um vídeo Mais um vídeo tirando dúvidas a respeito de serigrafia Se você tem alguma dúvida de serigrafia Deixe aqui embaixo nos comentários E não esquece Me segue aí Arroba Jean do Silk No Instagram, no Facebook e aqui no Youtube Beleza? A dúvida de hoje é da Artimandu Postou assim, ó Jean, pra sair uma boa impressão É preciso encostar a tela no substrato Ou ter um milímetro de altura do substrato Bom, Artimandu Na verdade, o que você tá falando Seria quando você coloca a tela sobre o material Pra quem não sabe Quando você coloca a tela em cima do material Às vezes tem alguns produtos que requerem Que você coloque um fora de contato O que é esse fora de contato? Quando você coloca a tela aqui em cima A tela não vai triscar literalmente aqui direto no berço Ela vai ficar alguns milímetros de distância Isso a gente chama de técnica do fora de contato Só que Artimandu Pra você fazer uma boa impressão Não necessariamente você precisa de ter Essa distância do material, tá? Não, isso não é verdade Porém, alguns materiais e alguns tipos de tinta Requerem que você tenha o mínimo de contato Possível com o material Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui Se você for fazer uma impressão em alto relevo Um plastisol alto relevo É necessário você colocar um fora de contato na tela Pode ser um papelãozinho ou uma moeda Nos quatro cantos da tela Pra ela ficar a uma distância aqui De alguns milímetros do seu material Literalmente, ou seja, da camiseta Ou até mesmo da carteirinha despachante Do chinelo, etc Então tem alguns materiais e alguns tipos de tinta Que requerem sim esse distanciamento Então eu falei um tipo de material Que é, no caso aqui, se você for fazer Camiseta com a tinta de alto relevo Ela requer esse milímetro, né? Alguns milímetros de distância E por exemplo, na base solvente Alguns tipos de sacolas também requerem Esse fora de contato Uma outra tinta que requer um fora de contato É a tinta Seriplast Que é uma tinta pra pintar, por exemplo Bolas e alguns outros tipos de materiais Ela é uma tinta que o fabricante já indica Que tenha um fora de contato Pra uma melhor qualidade Bom, então não necessariamente Você precisa de ter o fora de contato Em todos os casos Pra ter uma boa impressão Mas em alguns casos específicos Onde a tinta ou o material requerem isso Aí no caso sim Você vai precisar pra ter uma boa impressão Desse fora de contato Beleza? Bom, espero ter te ajudado Se você gostou desse vídeo Já dá aí o like Clica no like Porque a próxima vez que eu postar um novo vídeo O YouTube manda pra você E não esquece Deixe aqui embaixo um comentário E me segue Arroba Gena do Silk Valeu! Tchau!